No programa Zine Cultural de hoje, você vai conferir... Nada disso, Alexandre! Hoje o programa é sobre empoderamento feminino, então vocês têm que vir comigo. É isso mesmo, pessoal! A nossa pauta de hoje veio mostrar, se é que alguém ainda duvida, que sim, lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive, à frente da produção cervejeira da Mr. Tugas. A novidade da casa Nova Bebida, a Missa Tugas, foi elaborada por uma cervejeira de primeira e é atrás dela que a gente vai agora saber um pouco mais sobre essa receita. Vamos lá? Gente, a Natália é a grande responsável por a nossa presença aqui hoje e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Natália, sobre a produção, a elaboração dessa nova cerveja. A cerveja começou, o gosto por ela, há 10 anos atrás, quando a gente tomou a Imperial Stout, que é uma cerveja encorpada. Como eu sempre acompanhei o Hugo nas produções de cerveja, às vezes começava, a hora terminava, ou ajudava a moer o malte e a engarrafar sempre, surgiu a necessidade de a gente fazer uma Missa Tugas. Fazendo uma retrospectiva desses 10 anos de cerveja, eu acho que vai ser um marco pra Missa Tugas, ter uma cerveja feita por uma grande mulher, que sempre esteve comigo em todos os momentos, moendo malte e garrafando cerveja. Então, a cervejeira de mão cheia, tenho certeza que ela vai apresentar pra todos vocês uma excelente cerveja. É uma Viena Lager, um estilo bem marcante, saboroso, as notas de malte são bem acentuadas. É um estilo de baixa fermentação, que não é muito comum a gente fazer na Missa Tugas, né? Geralmente a gente trabalha com as categorias ale, então a Natália queria fazer uma cerveja mais encorpada, um pouco mais alcoólica, com mais personalidade. Estamos aqui pra mostrar que mulher não fica só em casa. Eu estou em vários lugares, estou em casa, estou na pizzaria, estou de garçonete e também na cervejaria. Mulher entende sim de cerveja. A Natália Domingas, minha esposa, se não fosse ela, não estava nem na metade do caminho. Se ela quiser a lua, eu tenho que ir lá buscar pra ela e é mais um passo, é mais um degrau, a Missa Tugas vai vir pra arrebentar. O rótulo foi todo desenhado como mulher, a Marcela da República caprichou nela. E você ainda tem dúvidas que a Missa Tugas agradou tanto elas quanto eles, deu o que falar e é super gostosa? Ah, pera aí. Cerveja é uma coisa tão considerada de homem, né? Agora estão inserindo a mulher nesse meio, pô, demais. Pena Lager é uma cerveja que eu particularmente gosto demais e essa tá fenomenal. Não é uma cerveja pra mulher, né? É uma cerveja feita por mulher e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Essa iniciativa é muito boa, uma cerveja produzida por mulher e não é aquela cerveja fraquinha. É uma cerveja forte, encorpada e ao mesmo tempo leve. Eu acho que ela tem um equilíbrio. Adorei a iniciativa, achei o máximo essa força da mulher. Achei ótimo porque mulher, gente, mulher gosta de cerveja, mulher entende muito de cerveja. A prova é essa cerveja super equilibrada, muito gostosa e tá muito boa pro verão, tá? Refrescante pra caramba. Em Juiz de Fora a gente tem pouquíssimas mulheres que fazem cerveja. A gente até que agora tem muitas que apreciam, mas que fazem são muito poucas. Então é maravilhosa a ideia e a cerveja, gente. Não tem nem o que falar. Eu tô apaixonada. Cerveja que equilibra malte e lúpulo, então não é tão amarga. É uma cerveja muito gostosa, muito fácil de beber. O Hugo e a Natália agora, né, estão sempre inovando, sempre com grandes propostas. E hoje eles superaram, especialmente a Natália apresentando essa cerveja feita por uma mulher. Parabéns, certamente vai ser muito sucesso. A cerveja é maravilhosa, equilibrada, pouco amarga, bem, bem gostosa. Deliciosa, gostei muito, tá aprovado. Achei excelente, o paladar super agradável, um gosto diferenciado. Achei maravilhosa a iniciativa do Mr. Tugas. Além da experiência degustativa, sensorial da cerveja, o Mr. Tugas também inova. Na experiência visual, que a garrafa ficou maravilhosa e é uma iniciativa muito boa. Que gosto apurado ela tem, viu? A cerveja é uma delícia, super selecionada. Tem um gostinho aqui, ó, daquele, delicioso. Com pizza, então? Ela fez uma cerveja muito boa, com um paladar muito apurado. É uma cerveja forte, mas ela é muito gostosa e as pessoas estão gostando muito. Vale a pena aproveitar. Então, moças e moços, manos e minas, a Mr. Tugas tem espaço, cervejas, pizzas e muito mais esperando por você. A novidade de hoje, a Mrs. Tugas, é pra todo mundo e pra provar de uma vez por todas que mulher entende muito de cerveja. Você gostou desse vídeo? Então, deixe seu like se estiver nos assistindo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe esse material. Enquanto isso, que tal vir experimentar a sua? Eu te encontro numa próxima. Até lá! Marcante Autêntica Cheia de personalidade Por trás de uma grande cerveja, só podia ter uma grande mulher Mrs. Tugas, por Natália Domingues Uma vina marcante, equilibrada, feita por quem entende de cerveja e dedicada a quem ama essa bebida Beba com moderação